Um dos trabalhos do Geraldo que eu tenho mais gosto, acho que a palavra é essa, simples assim, é uma fotoforma intitulada Homenagem a Poucle. Em primeiro lugar, porque esse trabalho sempre me chamou a atenção sem pensar muito. Ele, como a gente sabe, é uma fotografia de um muro, um muro velho, todo esburacado, e o Geraldo, usando uma ponta seca, um instrumento para trabalhar em gravura, uma ponta de metal bem pontudinha, ele riscou o negativo e o risco é um desenho de uma espécie de rosto, de uma carinha, estou usando o diminutivo que parece um desenho infantil, um personagenzinho que ele desenhou em cima dessa foto do muro, e esse procedimento de desenhar no negativo ele usou bastante nas fotoformas, essa é uma delas. Agora, talvez por ser um desenho que parece um desenho infantil, não sei, agora estou pensando aqui, me chamou a atenção porque a gente tem um certo interesse por desenho de criança, não sei o que a gente fez quando era criança também, e parece uma coisa muito fácil de fazer, quase uma promessa de felicidade, você pega a coisa, pega o papel, ou o que seja, vai lá e sai um desenho, uma coisa, uma mágica simples assim, acessível a todos, digamos assim, desde quando você é criança. Então, imagino que foi por aí que esse trabalho me chamou a atenção. Mas depois, pensando sobre ele, acho que tem muita coisa cifrada, contida, pensando retrospectivamente, estou olhando com olhos de 2021, para um trabalho que foi feito lá por 1948. E já estou olhando esse trabalho lembrando de toda a obra que o Geraldo fez até meados dos anos 1990. Então, conhecendo a obra inteira do Geraldo, olhando de novo para esse trabalho, que sempre me chamou a atenção, me veio que muita coisa que ele fez como se estivesse contida aí, nessa fotoforma. O que? Por exemplo, o Paul Klee, de quem eu gosto muito, como o Geraldo deixou depoimento sobre isso, que ele adorava, especialmente nessa fase da vida, o jovem artista Geraldo de Barros. Um desenho que, não à toa, por isso que chama-se homenagem ao Paul Klee, lembra aqueles desenhos do Paul Klee, mas também se liga a toda uma corrente da arte moderna chamada pelos teóricos de primitivismo, que, de sua vez, remete ao modo de fazer desenhos, principalmente, de povos ditos, com muitas aspas, primitivos. Então, povos, naquele momento, estou falando das primeiras duas ou três décadas do século XX, chamados povos primitivos, que estavam começando a ser mais descobertos, estudados, inclusive expropriados também, como a gente bem sabe. Mas da África, da Oceania, das Américas aqui, os pré-colombianos e até alguns povos da Europa, não dos países mais industrializados e desenvolvidos. Então, esse ramo da arte moderna, que se chama primitivismo, esse desenho geral está totalmente ligado a isso, porque, claro, ele também viu obras, além do Klee, de vários artistas, André Breton, o próprio Picasso, vários outros que também foram atraídos por essa produção, que também nem dá para chamar muito de arte, mas, enfim, que a gente compara com a arte do Ocidente. Então, tem isso também. Tem uma outra coisa que é justamente a sobreposição, ou seja, ele pega a foto do muro e sobrepõe nela o desenho. Então, fica uma espécie de tensão entre a imagem fotográfica, propriamente, deste muro desburacado, e o desenho que ele fez sobre o negativo. Então, isso fica uma coisa conversando com a outra. Hora você vê tudo junto, que acho que é a melhor maneira de ver, mas também tem hora que a sua vista se concentra mais no desenho, nesse desenho que ele riscou, ou ela se concentra mais na foto que está por trás, porque ele aproveita buraquinhos, riscos, que já estavam na foto, no muro, para dentro, digamos assim, para desentranhar desse muro o desenho, tudo se junta. E sobreposição é um procedimento que o Geraldo vai usar na obra dele toda, inclusive na parte que é considerada a principal, a vertente concreta, embora, como eu já disse, tenha uma outra vertente muito importante também, que é difícil a gente nomear, mas que concreta certamente não é. Então, isso é uma outra coisa. Tem uma outra coisa que quer dizer que é um elemento do grotesco, que aparece bastante na obra do Geraldo, não naturalmente na vertente concreta, mas que aparece nessas fotoformas, aparece nas sobras daquela, o trabalho recortando e montando negativos fotográficos, que é do final já da vida dele, aparece nas pinturas dos anos 60, dos anos 70, com as quais ele trabalhou com cartazes publicitários. Então, todas essas séries de trabalhos que eu acabei de mencionar têm um elemento de grotesco muito forte, inclusive, do ponto de vista do desenho, da caricatura. Este bonequinho, este serzinho que aparece nessa fotoforma homenagem à Clê, ele lembra muito o desenho caricatural, as distorções do desenho caricatural, que são as distorções que aparecem também nos quadros dos anos 60 e dos anos 70 e nas sobras por conta da montagem, o tipo de montagem que ele faz no negativo. Visto retrospectivamente, esse trabalho é como se ele concentrasse muitos dos procedimentos, dos elementos, que o Geraldo vai desdobrar várias maneiras diferentes ao longo da obra dele, nas várias séries de trabalhos que ele fez. Tchau, tchau, tchau.